Fala pessoal do canal Hipnose com o Dinho Portugal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui hoje pra falar um pouco com vocês de uma coisa muito importante, ó Tô fazendo meus vídeos aí, tô devagarzinho, o canal ainda tá pequeno, tá com 12.500 inscritos Olha, mas glória a Deus, 12.500 inscritos pra mim já é uma vitória Pra quem começou com zero, ficou mais de dois anos com 20 inscritos, 23 inscritos Hoje estou com 12.500 inscritos, graças a vocês, graças aos meus amigos das redes sociais aí que curtem nosso trabalho A gente tem várias coisas aqui no canal, começamos com variedades, aí tem pegadinha Agora estamos numa fase de falar sobre hipnose, fazer alguns treinamentos de hipnose aqui, alguns exercícios de hipnose Algumas apresentações de entretenimento, também de hipnose de ressignificação, de algum sentimento E vamos que vamos. Mas ainda tem uns idiotas, uns babacas que entram nos nossos vídeos, né? Pra poder criticar, falar, ah, isso é mentira, ah, isso é verdade, ah, isso aqui não presta, isso aqui não vai dar certo Isso aqui não é assim. Gente, tudo que a gente posta no nosso vídeo, a gente tenta fazer o melhor, né? Seja na hipnose, seja no entretenimento, seja nas pegadinhas, seja... Tudo que a gente vai fazer aqui, a gente faz o melhor e tenta passar verdade pra vocês Porque vocês merecem sempre a verdade. Então a gente faz um vídeo de tecnologia Ah, o aparelho funcionou. Ah, mas ele trocou o aparelho. Não é assim, a gente não troca o aparelho A gente faz as coisas realmente como elas são. Se funcionar, a gente vai mostrar no vídeo Se não funcionar, a gente vai mostrar do mesmo jeito Porque o problema de um, a alternativa que a gente dá Pode resolver pra um, mas pode não resolver pro outro, ok? Mas tem muitas pessoas que agradecem a gente aqui E a gente fica feliz com essas pessoas Então algumas pessoas vêm, acho que já aconteceu com vocês também De algumas pessoas chegarem e falarem Ah, seu canal nunca vai ser grande, seu canal nunca vai funcionar Você nunca vai ganhar dinheiro Gente, meu objetivo, qual é meu objetivo? Meu objetivo principal era mil inscritos Consegui, graças a Deus Meu próximo objetivo é cinquenta mil E o meu outro objetivo, cem mil Mas ainda tem gente que insiste falar Que a gente não vai conseguir Meu objetivo de vida é fazer, de vida não, de canal Porque eu já estudei, fiz um curso de jornalismo Atuo na área um tempo, não tô mais atuando na área Tô buscando investir aqui no YouTube, ok? Aqui eu tô ajudando muito mais pessoas do que eu poderia estar ajudando no jornalismo Mas tem pessoas negativas, gente E eu uso a hipnose pra isso Eu uso a hipnose pro autoconhecimento Pra eu me conhecer, conhecer o meu potencial Você também pode conhecer Se você passa por isso, tem algumas pessoas falando que você não vai conseguir A gente pode... Entra em contato comigo, manda no privado aqui Manda mensagem pra gente, tá? A gente vai fazer contato, mesmo que via WhatsApp A gente vai fazer alguns treinamentos aí Que você vai conseguir também Ressignificar seus sentimentos Melhorar sua autoestima E por aí vai Então, meu objetivo aqui no canal Eu moro nessa casa aqui, eu pago aluguel Meu objetivo é comprar essa casa, tá? E tem gente que fala que eu não vou conseguir Mas eu acho que eu vou conseguir sim Eu acho que não, tenho certeza Muitos youtubers grandes aí Compram ações de 300, 400, 500 1 milhão, 2 milhões de dólares Eu não quero isso Eu quero apenas uma casa Eu quero comer Quero comer Bater minha pelada de vez em quando Cuidar da minha família Estar perto da minha família Poder sair com minha família E comprar essa casa Eu moro nessa casa alugada Eu acho Comprar uma casa legalzinha Não é tão caro, né? Milhões de dólares Mas muitas pessoas acham impossível Eu acho possível Vou continuar batalhando E eu tenho certeza que Deus vai me conceder Essa vitória de comprar essa casa E eu gostaria de contar muito Muito, 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 muito Com a ajuda de vocês Que gostam dos meus vídeos Do meu trabalho Pra se inscrever no nosso canal Você que não é inscrito ainda Que está vendo esse vídeo Por intermédio de algum amigo Se inscreve Deixe seu comentário Deixe seu like Ajuda a gente aí a crescer Porque juntos Nós vamos conseguir, ok? Através de você Através do seu like Das suas visualizações Dos seus comentários A gente vai conseguir Realizar esse objetivo Olha aí Olha só Opa, a bateria está quase caindo O quê? A bateria está quase caindo Mas vamos lá, gente Vamos lá, gente Então, ó Já quero agradecer demais a você Que está assistindo esse vídeo aí Agradecer de coração mesmo Continue assistindo nossos vídeos Continue compartilhando Curtindo Dando aquele like aí Que é o mais importante E a gente vai conseguir Nossos objetivos Assim como eu consegui Sair do zero Atingir os mil inscritos E hoje está com 12.500 inscritos Com a meta de 100 mil 50 mil Depois 100 mil Você vai conseguir também Então não desista Se quiser conversar Se quiser bater um papo Se quiser alguma dica Se quiser ressignificar seus sentimentos Através da hipnose Manda mensagem pra gente no privado Manda mensagem nesse vídeo aqui Em qualquer outro vídeo Que a gente vai tentar olhar Eu tento olhar todos os comentários Responder todo mundo Na medida do possível Então vamos que vamos, gente Abraço pra vocês E ó Tamo junto, canal Hipnose de Portugal Tamo junto Vamos crescer junto, gente Vamos crescer junto Confiar Ressignificar os sentimentos aí E alcançar os objetivos Valeu Abraço pra todo mundo E eu fui até o próximo vídeo, gente Valeu Tchau